Oi Bonifácio! Cuida! Menino! Que voz escrota, você é um homem! Volta pra ele, vai! Eu não quero falar! Meus dentes tão bonitos, Bonifácio! Assim, acho que eu vou contar umas histórias, sabe? Um dia, é que eu sou um menino muito tímido! Quando eu cheguei na escola os professores... O que você responde? O que é Bonifácio? Que nome escroto? Bonifácio! Que nome feio! Hihihi! Hihihi! Bonifácio! Hihihi! Sai! 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 Quando eu falei que ia cagar posso consumir zoar... não é porque isso me lembra uma linda história do pintinho, que não tinha cu ele foi cagar ele foi cagar, ó pintinho pintinho não tinha cu ele foi cagar pintinho não tinha cu, ele foi cagar expandiu foi de fácil, ele expandiu Não seria o pentinho cabeçudo? Eu queria que eu fosse uma caminhada. 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 A minha avó tem três tetas bonifácil. Por que ela lavava roupa? É porque ela não lava roupa pelada. Ela trabalha com roupa? Trabalha. Trabalha com roupa. Ela não trabalha pelada. Seu bobo. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Porque eu sou emo. Claro que eu sou emo. Eu tô sem fruginha. Bonifácil. Ai. Ai. Eu tô com câncer. Eu tô com câncer. Eu vou morrer. Daphne. Vocês só pareceram uma skinhead. Aqueles que usam contorga e falam a questão do demónio. Ai. Você me deixa toda molhadinha. Bonifácil. Também. Do jeito que eu tô com o fio na tua cara. Você quer fazer o que? Eu tô molhadinha. Molhadinha. Eu tô molhadinha. Moço. Eu vou usar sapatos. Mas para que? Você vai me dar em pé. Pai. Eu tô sem pé. Eu tô sem pé. Eu tô sem pé. Eu tô sem você. Eu tô sem você. Eu tô sem você. Eu tô sem você. Eu tô sem pé. Eu tô sem você. Um. Um. Uh. Um. 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 Atânt. Um. Eu sou poxa azul. Eu vou entrar em coma. Isso tem que acontecer, eu sou com raiva. Eu sou o dog.